Olá pessoal, vamos a nossa décima aula de mecanismos do curso de Engenharia Mecânica e Estudo Federal de São José dos Campos. Hoje vamos falar de centro instantâneo de rotação. O que é um centro instantâneo de rotação? Se você tem um corpo rígido girando no espaço, vai existir um ponto dentro dele em que a impressão vista é que todos os pontos estão girando em torno desse ponto central. Não precisa estar no centro, mas em torno desse ponto ele está girando. Se você pegar qualquer ponto do corpo e traçar a sua velocidade linear, que é aquela velocidade dada pela distância vezes a velocidade angular, e traçar a perpendicular desse vetor, vai passar pelo centro de instantânea de rotação. Todas as velocidades, se você fizer pelo menos duas, dois pontos, você vai encontrar o centro de instantânea de rotação daquele corpo. Se você olhar ele, a impressão que tem é que todos os outros pontos estão girando em torno dele. A velocidade angular, a velocidade linear desses pontos, sempre vão ser a velocidade angular do corpo vezes a distância deste ponto que você está estudando ao centro instantâneo de rotação. Se você tem um mecanismo que é composto de vários corpos, você vai ter mais de um centro instantâneo de rotação. Como é que nós calculamos isso? Se você pegar um elemento do mecanismo, você vai ver que ele está girando, nesse caso aqui, essa barra está girando em torno desse ponto. Esse giro faz com que tenha uma velocidade VA perpendicular ao eixo, e se nós traçarmos essa linha perpendicular, você vai ver que em algum lugar, pela nossa definição, está o centro de instantânea de rotação desse corpo. Se fizermos isso com todos os elementos do mecanismo, a gente vai encontrar os centros instantâneos de rotação. Nesse caso aqui, nós temos dois, um formado pela perpendicular desse e pela perpendicular desse, e a outra formada pela continuação dessas outras duas linhas aqui. Bom, centro instantâneo de velocidade, por definição, é um ponto num corpo em que, em relação a outro corpo, os dois estejam com velocidade zero. Por exemplo, imagina um ponto nesse anel aqui, que está girando aqui embaixo. Um ponto nesse anel. Se um ponto olhar o outro, em relação a entre si, eles estão parados. É como se os dois estivessem parados entre si, e o resto do universo girando em torno deles. Um exemplo mais fácil para a gente ver aqui, imagina que você fosse uma parte do mecanismo, e você está olhando esse ponto aqui. Se você olhar essa peça aqui dentro, ela, em relação a nós, dá a impressão que ela está parada. Então, esse é um exemplo de centro instantâneo de velocidade. Ok? Bom, vamos falar então de velocidade e mecanismos. Nós estudamos aqui no curso, até agora, as posições do mecanismo. Nós precisamos também estudar a velocidade. Para quê? Sabendo a velocidade, nós conseguimos calcular a energia cinética que existe num dado componente, num dado ponto do mecanismo, e também, a partir da velocidade, nós podemos calcular a aceleração. Com a aceleração e a massa, a gente consegue calcular as forças dinâmicas que vão estar atuando no dispositivo, e isso é importante para a gente estar fazendo o projeto de dimensionamento dos mecanismos. Bom, a análise de velocidade, da mesma maneira que a análise das posições, pode ser feita da forma algébrica ou através de gráficos. Mas existem também outros métodos, além desse, que são o caso de utilizar softwares que vocês viram aqui no curso, como AutoCAD, Inventor. Existem programas específicos para isso. E, na nossa bibliografia, existem outras maneiras, através de matrizes, cálculos de números complexos, e por aí vai. Na bibliografia, principalmente no Norton, tem exemplos e aplicações de várias dessas metodologias. Aqui no nosso curso, para agora, nós vamos estar trabalhando com o método gráfico e com o método algébrico. Atenção, como o exercício pode ter mais de um item, você pode utilizar parte de um método, parte de outro, você não é obrigado a amarrar, só que tem que tomar cuidado com as diferenças entre eles. Por exemplo, o método gráfico sempre vai ter uma imprecisão maior, e o método algébrico sempre vai exigir um pouquinho mais de conhecimento de trigonometrias e outras coisas mais. Bom, vamos, então, estudar as velocidades de um corpo. Um corpo pode ter dois tipos de velocidade. A velocidade angular, que a gente vai colocar aqui como ômega, e que ela é a função do grau. Quantos graus radianos, né? Graus radianos, ele varia com o tempo, ou seja, a velocidade angular que ele está girando aqui. E também, cada ponto do corpo vai ter a sua velocidade linear, que é dada pela distância entre o centro, o instantâneo de rotação, no caso, né? E o ponto que você está estudando aqui no caso, por exemplo, o VA, é o ponto A que nós estamos estudando, e é dado pela velocidade angular dele, multiplicado pela distância como nós vimos anteriormente. Em termos de cálculo, né? A derivada do ângulo em função do tempo é a velocidade angular, e a velocidade do espaço desse ponto em função do tempo é a velocidade linear. Como a velocidade é uma grandeza vetorial, e se você tiver um objeto aqui que ele está girando e, ao mesmo tempo, se movimentando, a velocidade nesse ponto aqui vai ser a soma das velocidades de rotação, a visual linear de rotação, e a velocidade de translação. Cuidado que é uma soma vetorial, não é uma soma algébrica. Então, você tem que levar em conta os ângulos dessas velocidades, tá? Bom, a gente pode estar trabalhando isso aí... Opa! Será que eu voltei? Com o K, de Trumano, já falamos. Ah, eu já falei também que o mecanismo algébrico tem suas deficiências por causa da dificuldade de trigonometria de cálculo, às vezes, e o gráfico tem a questão da sua precisão. Vamos resolver esses aqui para as coisas ficarem mais claras. Imagina que eu tenho um dispositivo aqui, é aquele mecanismo nosso de biela, pistão, pistão, biela, como a gente já tem trabalhado bastante, né? Vira-brequim, piela e pistão. Num dado instante, nós queremos saber a velocidade num dado instante desse conjuntinho aqui. Sabemos que a barra BC tem 250, a barra AB tem 50 milímetros, a velocidade do ponto C, que é uma velocidade para cá, está faltando aqui, uma velocidade para cá, é de 7,5 metros por segundo. E esse ângulo aqui, nesse instante que nós estamos estudando, é de 30 graus. Cuidado que a gente está sempre falando da velocidade num dado instante do tempo, não é todo, é todo o mecanismo, porque ele varia muito em função do tempo, tanto é que aquele acelera, para e retorna. Então, ele tem velocidades bem, a cada instante varia, né? Vamos estudar a velocidade num instante em que esse Vira-brequim está com ângulo de 30 graus. E a velocidade aqui, no caso, é um VA vindo para cá, de 7, Vc vindo para cá, de 7,5 metros por segundo. Vamos calcular isso, então. Qual é a velocidade linear do ponto B, ou seja, qual é a velocidade que está se deslocando para cá, e a velocidade angular da manivela. Vamos lá. Bom, vamos lá, a lei do cosseno, para descobrir esse ângulo aqui, nós vimos isso na aula passada. Está aqui a fórmula, o cálculo é relativamente rápido, 50, 250, o ângulo é 30, 5,75 graus, aproximadamente. Arco tem arco seno de 50 vezes seno de 30, sobre 250. Estudando aqui o mecanismo, e colocando os vetores de cada ponto, aqui no ponto B, o ângulo, o ângulo aqui é 60, o movimento dele para cá, como é o movimento de translação, é igual no corpo todo, e o movimento de rotação para cá. A soma dos dois movimentos, é que dá o movimento real do ponto B. É como se essa barra aqui estivesse escorregando para cá, e descendo ao mesmo tempo. está fazendo um movimento de giro, ou seja, isso aqui está abrindo para cá, e essa parte está descendo. Então, se essa barra aqui estivesse escorregando e tombando para cá. Aqui está a demonstração do ângulo. Se você pegar aqui, opa, considera que aqui é 30 graus, aqui é 90, você calcula esse ângulo em relação ao ângulo aqui, vai dar os ângulos que nós queremos, 60 graus. Ok? Vamos lá, então. Se pegar os três vetores, esse vetor que nós queremos aqui, que é o vetor VB, o vetor C, que nós queremos VB, no vetor C nós temos, e o WB, e colocarmos aqui, nós temos VB, que é essa velocidade angular aqui, VC, que está vindo para cá, que nós temos, e VBC, que é, opa, que é a velocidade com que essa barra está descendo, esse ponto B está descendo aqui em relação a isso daqui. a soma dessas três velocidades vetorialmente dá a velocidade B, isso aqui é o vetor, não dá para colocar a flechinha aqui, a velocidade B é igual a velocidade do vetor C e VBC, essa aqui, então, essa velocidade VB, a velocidade VC e a velocidade BC somadas, vai gerar, elas se somam nesse ponto. Então, colocando isso no, colocando isso aqui em relação ao ponto C, que é onde nós temos uma coordenada, fazendo os ângulos, temos isso aqui. Então, nós temos que VB, que é o que nós queremos, é a soma vetorial de VC com VBC. Projetando, colocando aqui, projetando ela nos ângulos, lembrando que para o eixo X é cosseno e para o eixo Y é seno, há projeções, nós vamos ter, e no eixo X é VB cosseno 60 igual a VC menos a velocidade angular de BC vezes o comprimento BC vezes o cosseno de 90 graus menos o θ, que a gente calculou lá, é 5,75, e projetando para o eixo Y, que é seno, VB vezes seno menos WBC vezes seno de 90 menos θ. Fazendo esse sistema de equação aqui, nós vamos ter que VB é 12,75 metros por segundo, ou seja, essa aqui é a resposta da pergunta A, a velocidade de VB, e, partindo dela, a gente já tem também daquele mesmo sistema de equações que é a velocidade angular de BC 44,35. Como a velocidade angular de VB, se a gente voltar aqui, opa, VBC é a velocidade angular de BC vezes o comprimento, é só passar para cá, dividindo. Cuidado, aqui estava em metros, os comprimentos estavam em milímetros, tá? É assim, nós temos que dividir, opa, aqui está, ah, cadê? cuidado que estão em milímetros as unidades, é 250, não é 50, faltou 200 aqui, tá? Aqui, é 250, é 25, fazendo essa divisão aqui, vai dar 255 radianos por segundo, tá ok? Radiano não é unidade de nada, então, está tudo certo. para vocês brincarem, esse exercício aqui para vocês, tá? Essa barra aqui, essa barra gira, VB gira, BC gira, ele girando, movimenta essa barrinha aqui para cá, e para cá, ela fica oscilando, e esse aqui girando. E, então, num dado momento, que o ângulo aqui é 30, o ângulo aqui é 60, e a velocidade VA é de 36 metros por segundo, sabendo que AD, que essa distância aqui é 300 milímetros, AB é 1000, BC é 400, determine, para nós, a velocidade angular de AD, ou seja, qual é a velocidade com que isso aqui oscila, e VB, que é essa velocidade aqui, opa, essa velocidade aqui, e a velocidade angular de BC, é claro, que se você tiver VB, você tem WBC, é só pegar essa distância aqui e multiplicar, ok? Bom, isso aí para hoje, vocês se divertirem, até semana que vem, tchau, pessoal.